Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Wacky e galera bem-vindos de volta a mais um episódio aqui de Heart of the Iron 4 Jogando com a Itália e nós tivemos um pequeno problema no jogo, infelizmente o jogo crashou E daí nós voltamos um pouquinho aqui pro meio da guerra contra a Espanha, tá galera? Então, de acordo com o chat, pra que não aconteça o mesmo evento que aconteceu no episódio anterior Que eu não quero nem entrar em detalhes, eu preciso justificar nessa Espanha aqui Vamos começar a justificativa, 155 dias, o que significa que lá pra julho eu estou anexando isso aqui completamente Vamos justificar nesse cara e vamos parar os nossos avanços, tá? Por que nós vamos parar nossos avanços? Porque a gente não quer que essa Espanha capture Basicamente isso, e além disso eu também vou remontar aqui nossa front, tá? Importante, vamos montar essa front aqui de novo Acho que até... Aqui tá de boa Acho que até assim tá de boa Deixa esses caras se redividirem, tá? Se reposicionarem E eu não quero ninguém avançando, por favor Por favor não avancem, só se reposicionem E eu quero tirar o exército vermelho aqui, galera Por quê? Porque eu tenho um exército aqui de elite prontinho Pra fazer mais um carinha aqui, tá? Vamos criar ele aqui, esse cara aqui eu vou colocar ele como exército negro Beleza? Ok? Entra aqui embaixo Ah... Vamos rolar um general se der Não dá, tá bom A gente espera pra rolar o general Ah... Esse cara aqui eu quero que ele vá pra outro cara Beleza? Esse cara aqui é quem tá protegendo a gente das invasões navais Então eu quero que ele fique aqui com outro general Qualquer general, tanto faz, pode ser você, tanto faz Só pra ter o bônus aí E esse exército negro aqui é um exército que vai ficar aqui no meio Tá? Ele vai atacar a partir dali do meio Ele vai atacar nessa direção Perfeito, exatamente isso aqui que eu quero Ok, então vamos deixar os exércitos se reorganizarem Uma vez que eles se reorganizem Nós vamos posicionar eles aqui de novo E eu só vou segurar aqui enquanto nós estamos justificando, galera Basicamente isso que eu tô fazendo, tá bom? Já volto com vocês Itália em busca de pacto militar extenso Maravilhoso Então Itália primeiro Beleza E agora a gente vai atrás da França Quer dizer que em 70 dias eu posso declarar guerra contra a França Eu tenho um monte de ponto ali, inclusive Por algum motivo Deixa eu rolar meu general Preciso de um general aqui nesse exército Novo comandante Custo de promoção Ok Tá bom Deve ser pior Deve ser pior Deixa o cara aí É isso, galera Já volto com vocês Tchecoslováquia acabou de ir pro senhor Raik Alemão Não tem problema nenhum Raik Alemão, galera Eu realmente não estou preocupado, tá? Eventualmente a gente vai passar o carro nele Mas por enquanto eu estou bem preocupado em ganhar Ibéria logo, tá? Isso que já deveria ter sido ganho Pra gente invadir a França por dois lugares diferentes E depois só invadir o Reino Unido Pegar bem desprevenido, né? Mas por enquanto não é o que está acontecendo Inclusive nos meus navios aqui Deixa eu mandar eles atracarem Ficarem de boa ali Esquece isso aí que você estava fazendo, tá bom? Esquece isso aí Esse estreito aqui é nosso Isso vai ajudar infinito E é isso Ofensiva mecanizada Maravilhoso, tá? Significa que a gente pode continuar descendo aqui Vamos descer Vamos pegar aqui choque a pavor E vai ser lindo Ok Pegamos o foco da França, galera Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui que a gente quer fazer A relação com a Turquia Isso aqui vai fazer o quê? Peraí que esses não foram Gente, só vai influenciar a Turquia Isso aqui faz o quê? Vai influenciar a Grécia Guerra contra a Grécia Também é interessante Conquistar Será que esse foco aqui some? Alguém sabe se esse foco aqui some ou não? Esse foco aqui some, galera? Alguém sabe? Bom, galera Me disseram aqui que isso aqui pode sumir Então eu vou dar uma segurada Só em 70 dias a gente justifica Por enquanto eu não vou invadir a Grécia Não é meu objetivo aqui invadir a Grécia por enquanto Poderia invadir? Poderia Poderia Seria muito difícil? Acho que não Vou fazer isso agora? Não Enquanto não Polícia Militar nível 1 Eu vou pegar a Polícia Militar nível 2, galera Por quê? Polícia Militar é um ótimo, cara Pra se pegar E colocar aqui na Cavalaria Polícia Militar Quanto equipamento de suporte a gente vai mexer? Não muito Não muito Quando a gente enfrentaria Não muito Ok Mexe aí E o que que acontece? Agora com os territórios ocupados A gente já tá, né? Regimento de Cavalaria Ok Ok Isso aqui tá correto Deixa eu, inclusive Colocar mais uma Cavalaria aqui Só pra 10 Cara, eu tenho camelo Qual que é a diferença? Nenhuma, né? Meu cabelo é um pouquinho mais rápido Tem um pouquinho mais de HP Não sei Cabelo é da hora É isso Ok, galera Terminamos a pesquisa Terminamos o nosso foco Isso aqui por enquanto eu não vou pegar nada Eu poderia colocar no foco aqui Talvez Reparos 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 Não queimar ideia Pode ser isso aqui também Seria ruim Vamos com o reparo, vai Vamos com o reparo E aqui nós temos um novo tipo de equipamento Vamos trocar isso aqui Vamos produzir os caças aqui Boa Inclusive eu quero colocar Mais algumas aqui Bélgica juntou os seus aliados Ok Bom saber Quanto tempo aqui pra justificar, galera? Alguns dias ainda Daqui a pouco eu volto Tecnologia, galera Nós vamos com o bombardeio tático aqui Tá bom? Eu gosto muito desse avião Beleza, galera Justificativa contra a Catalunha acabou Beleza Tranquilo Deixa eu reativar Meus ataques aqui Rapidinho E principalmente Deixa eu pegar esse exército aqui E fazer Isso Porque eu acho que já captula isso aqui Bom, isso aqui vai ser bem importante pra gente Vamos fazer aqui rapidinho Beleza Pega ali Bilbao Tá completamente desprotegido Arma de suporte teve o 3 Maravilhoso Eu ainda não vou avançar muito ao tempo aqui Mas talvez dá pra pegar a nossa artilharia De fato dá Uns 34 dias Tranquilo Captulou, né? Isso aqui é o suficiente pra captular Acho que é Não, não é ainda Ok Isso aqui já foi Tranquilo What? Eu não declarei a guerra Oh God, eu não declarei a guerra Ok, galera Como Já tinha acontecido Aconteceu de novo Catalunha Vamos declarar a guerra Isso aqui É um passo importante Das coisas Arma de suporte teve o 3 Saiu Boa Vamos voltar aqui E pegar Nossa artilharia Vamos fazer o mesmo esquema aqui Tá Mesmo esquema Beleza Ataca aí Ataca aí E é isso Pronto Ok, agora vai, né? Agora vai Os caras protegem os outros pontos Esquecem da capital Porque faz sentido Simplesmente porque faz sentido isso Ok Hora de captular Não captulou ainda Ok, captulado Capturamos o equipamento aqui E agora só falta esse cara Ahn Esse cara eu vou usar só o exército roxo mesmo Que eu acho que é o melhor Beleza Tem ninguém aqui, é isso? Tipo Só ir pra capital direto? Não vou reclamar Não vou reclamar Se for assim Ok Agora sim Agora sim Agora a coisa tá funcionando Estão todos os territórios aí Boa Termine a nós Agora a coisa tá começando a melhorar Tá bom Ah O tio Hitler tá querendo enviar voluntários Enviem então É nóis Ah galera Muito bom Ah De Ops Você vai atacar nessa direção Você vai atacar Nessa direção Nessa direção Esses caras se posicionarem E daí é hora de declarar guerra Contra a França Galera Só vamos Ah Inclusive Importante também Deixa eu ampliar aqui Nossa proteção Para que você venha pra cá Isso aqui eu não quero proteger não Mas isso aqui em cima É importante Beleza Quantos exércitos eu preciso Trinta e quatro Eu tenho quarenta e seis Então imagino que seja o suficiente Ok Deixa esses caras se posicionarem Deixa eu ver quem tá andando aqui A galera que já tá aqui Esse cara tá cruzando O mundo aqui Ok Posição mexicana Se juntou Aos aliados Por algum motivo Polônia Recusou O ultimato Alemão Ok É nóis É nóis Beleza Eu estou pronto para declarar guerra Na França galera Vai rolar? Vai Deixa eu só ver os últimos preparativos Aqui um segundo Galera é o seguinte O Raik Alemão já declarou guerra na Polônia Então daqui a pouco os aliados vão entrar O que eu vou fazer? Eu vou declarar guerra Nos aliados agora Tá bom? Vamos declarar Perfeito Ok Esses caras Se tudo der certo estão posicionados Eu não quero ser agressivo aqui galera Ser agressivo aqui seria Suicídio Ser agressivo aqui seria Suicídio Você também Avança Qual que é o meu problema? Eu não tenho muito equipamento Esse lugar aqui está livre Isso é maravilhoso Talvez com você eu possa ser agressivo Ativa aqui também Que eles não tem Eles tem pouca fronte aqui Isso é muito bom A França se juntou aos aliados E tal A galera vai começar a tentar me segurar Só que aqui ninguém segura Ninguém segura a Itália né? Ninguém segura galera Ninguém segura A gente só vai agora A gente vai entrar no modo Só vai Você desce Você desce Deixa os reparos acontecerem Beleza A gente já está ganhando bastante espaço aqui Pode ir meu querido Pode ir Não para não Você vem pra cá Pra cá e pra cá já Só vai Galera toda entrando na guerra Isso é maravilhoso Agora começou a bagunça de verdade Agora começou a bagunça de verdade Então está eu do lado aqui Não vou chamar nenhum dos meus aliados Está o eixo também O eixo com pouca gente Você pode vir pra cá Sim senhor Pra cá Pra cá e pra cá Vamos ganhar territórios aqui Tá A gente está conseguindo avançar bem A queima de equipamento provavelmente está grande Mas iris O aliris A galera está tentando invadir aqui A gente não vai deixar Tá Está segurando ali de volta Tá Tranquilo A galera está invadindo Está Derrubando meus comboios aqui O que não é legal Uma Uou Escrita isso aqui Eu tinha escrito isso aqui Completamente Sabia que eu tinha escrito Alguma coisa Tinha certeza Que eu tinha escrito Alguma coisa Isso aqui é um problema Tá Isso aqui é um problema Oh crap Ó O que você está fazendo Ah você está vindo pra cá Ok Oh crap Os navios me pegaram ali Não deixou Eu atravessar Que é ruim Os caras se recuperarem Provavelmente eles vão entrar no ataque Por favor Chegue aqui Boa Conseguiu chegar Isso aqui vai ser eliminado Ufa galera Ufa Isso aqui foi quase uma bobagem Que eu fiz E eu esqueci de defender O outro lado Aqui também Oh crap Ah Vamos ver se vai dar Pera O que? Oh no 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 Nossa Ele vai refazer Todas as linhas Tenho quase certeza Nossa galera Eu mandei muito mal Agora Vocês não tem noção Como eu mandei mal Agora Esquece isso aqui Pior que eu preciso Do estreito Mas controlar Só um dos lados Do estreito Eu acho que é o suficiente Eu tirei os navios Não preciso do estreito Na verdade Crap 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 Por que Raio de motivo Eu fiz isso Galera Tem que refazer Isso aqui Tudo Ok galera Peguei o estreito E o Brontar Tá Esse estreito Aqui é um estreito Extremamente importante Infelizmente eu vou perder Um exército aqui Porque eu fiz bobagem Tá bom Pronto Perdi É a vida Enquanto isso A gente está invadindo A França Tá Espero conseguir Derrubar a França Aqui Os caras aqui Estão com dificuldades Em atravessar aqui E isso é normal Os lugares aqui Tem fortes Tá vendo E fora que aqui Também tem lugar De montanhas Lugares De florestas Então Isso aqui Era uma Uma dificuldade Que eu sabia Que ia ter E por isso Que eu precisava Muito atacar Desse lado Do lado da Ibéria Porque do lado da Ibéria Eu sabia que a França Não ia apresentar Tanta dificuldade Pra mim Então como eu estou Invadindo desse lado Aqui agora A França Ela vai ter que Decidir Qual dos lados Que ela vai conseguir Segurar E por conta disso Trazendo o exército Desse lado Pra segurar esse lado Aqui Isso aqui vai fraquejar E daí a gente vai Passar o carro De uma vez Lado ruim É que eu estou Torrando o equipamento Aqui É a vida Talvez eu pudesse Dar uma segurada Nesses ataques Talvez eu pudesse Dar uma segurada Nesses ataques Aqui Vamos continuar Invadindo a França Desse lado Deixa a galera Dar uma segurada Só pra gente Não torrar Todo o equipamento Ok A Polônia Capitulou Mas antes de capturar Ela colocou O Raik Em guerra Contra os aliados O Raik Ainda Uou O Raik Oh crap O Raik furou Ali O Raik furou Ali galera Isso não é bom A França Vai acabar Capitulando Pro Raik Bem ruim Bem ruim Mesmo Ativar isso aqui É a França Vai capturar Pro Raik Sem chance De eles segurarem Cara Que pena Que pena Que pena E ele passou Sei lá Como que ele passou Aqui Se eu gostaria É Já era Filha Da mãe De uma França Cara Vem pra lá Pega aqui Pega lá Pega aqui Pega aqui Pronto Sei que tá parado Sobe aqui E vai Pra capital É isso Fazer esses caras Se movimentarem Ah Maldito Raik Pegou muito Da França Já deveria ter Capitulado Pra mim Travou o infinito Aqui Lião Soviética Declarou guerra Na Finlândia Ok Tamo junto Lião Soviética É nóis Preciso movimentar Mais rápido Pra conseguir Acertar Paris Necessibilitar Boa A Béltica Já capitulou Também Ok Ah Vamos descer Aqui um pouquinho Galera Vamos pegar Mais pesquisa Pode vir pra cá Você pode vir pra cá Pra cá Pra cá Pra cá Ok Ah Você deveria Tá indo pra lá Pra capital Pronto Só vai Pega mais Territórios Aí Cara Você Deixa eu colocar Você agressivo Pras coisas Começarem a andar Aqui Paris Paris caiu Cara O Raik Ficou com muita Coisa Infelizmente Filho da mãe De um Raik Me dá acesso Militar Aí vai Filho da mãe De um Raik Mas ok França Já capitulou Então Tranquilo Isso aqui Ainda é da França Beleza Pega lá Você vem aqui Pra cá Pra cá Vai fazer isso E pegar ali Eu preciso exatamente Desses pontos Infelizmente Eu não vou conseguir Pegar esses territórios Aqui Vai ficar Pro tio Hitler Os Países Baixos Se juntando Os Aliados Tudo mais Ok Vamos invadir aqui Pegar esse lugar E beleza Ok Galera É o seguinte Eu vou Encerrar o episódio No próximo episódio Eu vou ver Como que nós Vamos invadir O Reino Unido Mais um prazer Ter vocês comigo Aquele abraço Do ar E até mais Tchau Tchau